E no Test Drive de hoje, andamos com a Nissan Frontier XR Biturbo, uma bela opção de picapes médias. Veja! Opções de picape não faltam no mercado automobilístico brasileiro. São muitas. Consumidor em conta das pequenas, passando pelas médias, e as grandes. Hoje o programa Bahia Motor está avaliando a Nissan Frontier XR, motor Biturbo, com 190 cavalos de potência. Vamos dar uma olhadinha para ver como ela funciona? Aqui no programa Bahia Motor, costumamos dizer que o brasileiro está bem servido de picapes. E é verdade, o mercado nacional possui ótimas opções de picapes, desde as pequenas, passando pelas médias e até as grandes. São várias as ofertas das montadoras. Já andamos em vários modelos e agora acabamos de avaliar a Nissan Frontier, que é oferecida ao consumidor brasileiro em quatro versões. S, Ataque, XE e LE. A versão S de entrada oferece uma opção de motor 2.3 turbo diesel com 160 cavalos de potência e um câmbio manual de seis velocidades. Mas poucas atrações para esse mundo mágico das picapes. As versões superiores já apresentam uma motorização mais atraente, com a oferta de um 2.3 litros biturbo e com alcance de 190 cavalos de potência. Bem mais atraente, né? As versões Ataque, XE e LE também possuem um câmbio automático de sete velocidades, direção hidráulica e tração integral 4x4, que leva o motorista a enfrentar com facilidade os obstáculos do off-road. A Nissan Frontier XE, que avaliamos, tem muitos pontos de destaque, além da motorização. A picape da Nissan também se destaca pelo conforto e o baixo ruído interno, devido ao bom isolamento acústico do modelo, que evita transmitir para o interior do veículo os tradicionais ruídos do motor ou outras vibrações. A versão que avaliamos tem piloto automático, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré, banco elétrico do motorista, retrovisores retráteis e partida por botão. Faltam ainda alguns importantes itens de segurança, que são oferecidos em outros modelos concorrentes e que poderiam estar na Nissan Frontier XE, como, por exemplo, mais airbags. O modelo testado tem sols frontais. Já a versão superior, a Nissan LE possui seis airbags frontais, laterais e de cortina, com algumas picapes concorrentes tendo até sete. A Nissan Frontier XE compensa esses pontos com visual arrojado, uma boa posição de dirigir e uma agradável ação em terrenos fora de estrada. Ré, 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 Ré.